Boa noite, obrigado por terem vindo ao quinto, quinta sessão do ChangeLog, este é um meet-up que nós andamos a organizar, temos o patrocínio da Log, que é a empresa onde nós trabalhamos, eu e o Rui, e hoje trazemos cá o outro Rui, o Rui Cruz, para nos falar um bocadinho de hacking, e isto agora anda aí na moda à história da segurança, anda tudo aí com medo e tal, então é um tema que acho que é interessante, e na bocada o Rui estava, o Rui, o outro Rui estava a dizer, pá, aqui está pouca gente, há um problema muito grande, a sala é muito grande, porque nós já fomos a uns meet-ups lá para o centro de Lisboa, em que, o que estive a contar agora, somos 15, e enchíamos a sala, porque parecia muito a cheia, aqui é ao contrário, vai sempre parecer muito vazio, ou metemos aqui 100 pessoas, hoje vai estar sempre vazio. Por isso, quero-vos agradecer por terem vindo, agora vamos ver o que é que, é verdade, desliguem os telefones, que o Rui tem uma promessa de tentar arcar um telefone, eu vou desligar o meu, Jacinto Keyes, espero que gostem, no final, há aí perguntas e respostas, hoje é só o Rui que vai falar, por isso, geres tu o tempo que queres, ok? E o Enei também faz sua gestão, depois no final, quem quiser vir jantar, nós vamos, geralmente jantamos todos a seguir aí numa hamburgaria, quem quiser vir para continuar na palheta, pode vir, ok? Obrigado Rui, força! Bom, bom dia a todos! Eu vou começar já pela má novidade, não vai haver phone hacking, não vai haver phone hacking, mas vou-vos explicar-vos porquê, porque eu testei durante 5 vezes na última semana, e tudo funcionava às mil maravilhas, o que eu fui testar hoje era um quarto da tarde, o serviço não funcionava, mas eu trago uma coisa igualmente ótima, quer dizer, o serviço vai eventualmente funcionar, eu trago um vídeo do serviço público, e vou dizer-vos como é que podem obter formas gratuitas de ir buscar um código para fazer chamadas, tipo, a impressionar as outras pessoas todas. Ou seja, vocês podem, tipo, imagina o número da PT, o jornal 215002000, vocês podem ligar, ou fingir que vão ligar desse número, para outro número qualquer, isto é muito bonito, mas já lá vamos. Para quem não conhece, o meu nome é Rui Cruz, eu sou o responsável do Tugali, que sou o órgão de comunicação social destinado à área de internet, aos geeks, aos hackers, etc. Criei também o Ekers de Portugal, que é um blog que fala de segurança informática, portanto, para as pessoas que querem aprender mais um bocado de segurança dentro da lei, e sou membro da associação de E3, é uma associação recente, a defesa dos direitos digitais, e tratamos, portanto, de copyright, de brainstorming, em termos do que é que devia ser feito, ou pusemos, se bem que nada valeu, à situação das secretas tendências a só os nossos dados, enfim, é uma panóplia de informações que é bastante má, mas que ninguém quer saber, infelizmente, por isso é que temos cá 15 pessoas e não estamos 150. Eu gostava de falar sobre Ekers, por exemplo, eu venho aqui a falar, mas, sobretudo, como é que nós podemos derrotar um Eker, porque um Eker vai estar sempre presente, um Eker é tipo, nós estamos, por exemplo, numa autostrada e vemos uma tempestade à frente, tudo o que quer que nós façamos, a tempestade vai ser a passar por nós, portanto, a melhor forma de contornar um Eker, portanto, o counter-hacking, é defendermos do ataque que nós sabemos que existe sempre e que vai existir sempre, e para isso eu conciliei com a série de fundamentos, com os quais podemos trabalhar e com os quais podemos melhorar a nossa segurança. Eu tenho uma situação de um Eker, é só um bocadinho famoso, ninguém ouviu falar dele, certo? Já ouviu falar? Algumas pessoas, ok. A dizer que um Eker é uma espécie de, quase máquina, portanto, não tem aquele sentimento de, há a colherinha da pessoa que eu estou a atacar, um Eker, aliás, a maioria dos ataques, principalmente ataques web, são feitos com pessoas que chegam e dizem, ok, eu tenho uma lista de IPs, eu vou vender estes IPs todos, não sei quem é que é que está. Por favor, por favor. Eu tenho uma lista de IPs, por exemplo, eu vou ver se naquele IP existiu um servidor de HTTP, e depois ver se ele está a comprar, ou seja, as pessoas nem sequer querem saber quem é que é a vítima. A vítima pode ser uma instituição de solidariedade social, ou pode ser o governo dos Estados Unidos, ninguém quer saber. Hoje em dia, a menos que seja um ataque diretamente a uma pessoa, mais ou menos em dia social, esse tipo de coisas, os ataques são sem coração, digamos assim. E é por isso que é tão bem. Mas vou continuar a chegar a pessoas, tranquilo. Como estava a dizer, é por isso que é importante ficarmos a conhecer como é que os Eker funcionam, mas também perceber que eles, até nem é por mal, que eles nem sequer têm coração, não querem saber, e que faz parte da cultura Eker, ou da forma como eles usam para atacar, não se enfrentarem com a pessoa individual. Portanto, esta instituição faz tudo certo. E o que é que é um Eker, portanto, em termos de três fases muito simples? Existem os Eker bons, os Ekers ex-bons, e aqueles Ekers em que nós não poderíamos nunca cruzarmos com eles. Qual é que é a diferença? Um Eker bom é um Eker útil à sociedade. Se eu rir, por exemplo, uma falha no sistema do Estado português, vamos imaginar, em termos de três diferentes. Nós temos o primeiro Eker, que nos diz, ok, eu vi isto, e vou informar o Estado português que vocês têm uma falha, é pá, que corrijam, peçam até esta, podem fazer. No caso do Estado português em específico, realmente nem vão ler o e-mail, ou o e-mail perto, se vocês já sabem como é que é. Mas temos o Eker do meio que diz que, ok, eu estou ali entre o preto e o branco. Portanto, se eu conseguir lucrar alguma coisa com isso, até vou lucrar, mas eu não vou lixar os propósitos, portanto, posso até dizer, olha, vocês estão vulneráveis, mas já agora saqueiros a informação, portanto, resolvam-me para o próximo Eker de fazer. E depois temos o Eker, que é a expressão que toda a gente usa, aliás, quando a gente ouve falar, que é aquele Eker que faz, normalmente, por dinheiro, faz por motivação, faz por ideologia, e não quer saber se as pessoas se informam ou não se informam. Portanto, hoje em dia, como temos aqui muitas pessoas do WordPress, a maior parte dos ataques do WordPress, não é porque as pessoas estão interessadas em atacar aquele site, é porque aquele site tem uma certa condição que vai permitir ser atacado. Portanto, ninguém quer saber se é o site dos animais, se é o site do partido político, ninguém. Tem a vulnerabilidade, existe, digamos, a janela aberta para entrar, então, entra-se. Escusado-se a dizer que eu não estou em nenhuma destas categorias, eu só conheço amigos que fazem cenas, só isso. Tenho muitos amigos que fazem cenas também, mas eu gosto de me considerar como uma pessoa, um investigador de segurança, não tenho nenhuma destas white head, gray head, black head, eu gosto de olhar para as coisas, às vezes desmontar, ver como é que funciona, mas, sobretudo, ter uma perspectiva distante das coisas. Escusado-se a dizer que a polícia judiciária não pensa da mesma forma, não sei lá com eles. Portanto, entre tantas situações, já tinha falado, nós estamos sempre, digamos, vocacionados para, nesta era digital, sermos atacados. Um hacker não tem aquela percepção de és tu em específico, portanto, ele olha para uma coisa de uma forma muito global e, portanto, somos atacados de forma global. A questão é como ou porquê. Como vos disse, não vai haver for hack, infelizmente, mas eu tenho uma coisa igualmente boa. Eu juro que testei várias vezes aquele serviço. Tenho chamadas feitas, para mim próprio, de números onde eu nunca conseguiria estar. O 112 já me ligou. True. Não sei qual, mas o 112 já me ligou. Tenho também que se fazem cenas, mais uma vez. E eu acho que é melhor mesmo vermos. Aliás, este vídeo que eu vou mostrar, atenção, é um serviço público, onde por 5€ conseguimos contratar serviços que fazem isto. é legal? Não estou particularmente interessado em saber se é legal, mas há um serviço que tem um domínio.com, que é perfeitamente, portanto, é uma empresa constituída, que permite fazer isso. Nós temos mais de mil sites bloqueados, por causa de pirataria, e filmes, e séries, e a mapinete, e etc. Aquele site não está bloqueado. Se calhar aquele devia mais estar bloqueado, do que milhos que nem sequer existem, e estão naquela lista de famosos sites bloqueados desde 2016. Portanto, vou-vos mostrar este vídeo. Vai, portanto, explicar-se, digamos assim, a ele próprio, mas queria a vossa atenção, porque é um serviço perfeitamente disponível, não é? Qualquer pessoa pode ter. Pois não tem. As empresas independentes foram sempre pelo bocadinho extra, e tem várias coisas. Enter your own number to talk to your recipients. Don't worry, the recipient will not see your real number at any time. Yeah. Enter a number that should be displayed on a recipient's phone. Simples. And one or two recipients. You can choose between awesome features like voice changer, computer voices with a text-to-speech function, or sound effects. If you want to keep a backup of your phone call, to enable the report feature, place your smooth call. You will get a call to your own number immediately. Answer the call, and the recipient's phone will start ringing. And that's all. Happy Spoofing. Ok. Isto é muito engraçado, certo? Excepto se for... um telefonema, sabe? Por uma pessoa. Vamos imaginar o seguinte cenário. Eu conheço uma pessoa, está mortinha, para apresentar uma queixa contra mim, e sempre por que motivo for. Aliás, contra mim não, contra outra pessoa. Eu vou fazer o spoofing do telefone daquela pessoa, vou ligar para a pessoa que está interessada em fazer a queixa, e vou dizer, tu és um filho da truta com pé, és isto e aquilo, portanto posso dizer aqui umas as negras infinitas, e a pessoa apresenta a queixa. Nós conseguimos tramar uma pessoa com o serviço onde pegamos 5 euros. Se calhar já é preocupante. Outro exemplo. Eu quero... Eu sei que vocês... Ou sei que... Quem é que tem e-mail aqui? Grave-me. Eu já sei que para a gente aqui tem... Todas as pessoas que têm e-mail, eu já sei que têm e-mail. Imaginem que eu faça um spoofing do 16-200, e digo, se calhar não para vocês, que são test-save, digamos assim, mas para uma velhinha de 70, 60 anos, e dizer, olha, minha senhora, nós somos da PT, e estamos aqui com um novo serviço, já não precisa ter cabo telefone, podes ligá-lo, pode portar. Esse gajo está não é tão engraçado, não é? Imaginem que eu faço uma chamada para o 16-200, e que me faço através do vosso número, portanto, fazendo um spoofing para o 16-200, pelo vosso número, e que peço informações sobre o vosso cartão. Eu sei, isto acontece tanto na nós, como na EO, por exemplo, para saber o saldo de um cartão recarregável, eu passo a ligar. Eles dizem-me, no futuro pode marcar uns grandes aqui, o seu saldo é tal. Eu consigo, com menos de 5 euros, obter informações vossas, fazer uma espécie de social engineering, e é um serviço perfeitamente legal, se vocês pagarem por Paypal, ainda vos mandam uma fatura. Tranquilo, portanto, eu se fizer alguma coisa, ah, não, não, o serviço é legal, eu tenho uma fatura destes gajos, pá. Eu, como tentei fazer o teste hoje, não deu, mas posso-vos garantir que já deu. Agora, como é que vocês podem optar isto de bordo para fazerem os testes? Ah, este é o screen, portanto, este é o meu número, estou a ficar nada a enganar, este número, não é meu, portanto, isto é depois para vir a ser, eu coloco o meu número, e digo, o meu número, liga, para, por exemplo, quem é que tem a EO outra vez? Ah, vocês não aprendem, sério? Eu não quero saber se tem a EO. quem é que tem a EO? Agora ninguém cai, é ok, mas não se preocupe, eu tenho a EO e, portanto, é o pior. Eu coloco o meu número, coloco, no caso da EO, portanto, coloco o segundo NAMA, o vosso número, e aqui coloco o número da EO, automaticamente checo, portanto, quem diz EO, diz nós, checo Vodafone, Vodafone, meus amigos, Vodafone é do melhor, a Vodafone é o único serviço, isto é já uma técnica de counter-hacking, a Vodafone é o único serviço que vos permite ter, e basta perguntarem a um apoio clientes, uma password, vocês ligam, portanto, não é referência multibanco, nem PIN, nem PUC, nem e-mail, nem nada, portanto, é uma password definida por vocês, números, letras, tanto que as especiais, o que quiserem, vocês ligam para o apoio clientes e só conseguem saber informações se terem essa password, é o único operador em Portugal que tem isso, e é por isso que o meu número começa por 96 e já não está na meu, agora, como é que vocês podem fazer estes truques para enganar, enfim, quem quiser, há duas formas, podem esperar, a conta do Twitter, manda-nos convites para ele, ou, podem ir ao Facebook destes senhores, se como bem, fala com o outro conto, podem procurar a página do Facebook deles e dizer, ah, eu vi o vosso serviço, mandem-me lá um convite, se vocês fizerem isso com as vossas três contas de Facebook falsas, ah não, desculpem, se são as minhas, se vocês fizerem com qualquer conta que vocês tenham, podem pedir a familiares, etc, vocês têm três convites, chegam ao site, fazem, ele é trem, todos os trem, e depois, mais abaixo, inseram o seu código de convite, tal, vocês fazem uma chamada de borda, dura até cinco minutos, conseguem enganar quem quiser, e a questão é, como é que isso é possível? Quem é que permite isto? Eu gostava de vos responder, mas não sei, é por isso que, o counter-hacking não é, nós vamos na estrada ver uma tempestade, e vamos a tentar lutar, para a tempestade sair, não, é tentar nos passar pela tempestade, o menos molhados possíveis, nesse caso. Nós temos, em Portugal, uma lei, que diz mais ou menos assim, normalmente, o conceito, em todo o mundo civilizado, incluindo Portugal, excepto de raras exceções, é, nós só somos culpados, se for provado, ou até contrário, somos inocentes, exceto se, nós fizermos uma chamada telefónica, com, um telefoninho, tipo este, se eu tiver um cartão SIM, já estou a ser culpado, antes de ser inocente, porquê? Porque o próprio Estado, diz que, assim tem que ser, da seguinte forma, durante um ano, todas as vossas comunicações, incluindo, não só, internet, portanto, IPs que se ligam, a que horas é que se ligam, o que é que vocês fazem, como também, GSM, portanto, chamada A, o número A, fez para o número B, a ligação tal, esteve na antena tal, mas SMS é mais engraçado ainda, porque vocês têm o texto todo guardado, e vocês conseguem, portanto, através de um síndrome de mandato judicial, com ou não, portanto, se vocês forem investigados, não me digam que ninguém tem nada a esconder, porque a gente tem alguma coisa a esconder, ou mesmo se vocês não forem investigados, por uma questão de erro judicial, vocês podem ficar com os vossos compostores, eu como jornalista, conto-vos uma história, que foi publicada no TugaLix em 2014, que é a seguinte, houve um tipo, quer dizer, vários tipos, não sei exatamente quem é que foi, que quis saber o que é que uma pessoa andava a dizer, e essa pessoa era um jornalista do jornal público, e então, chegou-se ao pé do juiz, num processo que não tem nada a ver, um processo de droga, e diz, oh, sator, quer dizer, não disse que me deu, não é? sator, eu acho que estes números, se nós mandarmos o pedido aos operadores, para fazermos uma escuta, e para intercentrar os dados, que já lá estão, atenção, nós já conseguimos saber qual é a coisa, raibolista toda, incluindo o número do jornalista, droga, nunca feito, nunca fiz nada, nunca fumou, eu que por acaso também nunca fumei, mas os jornalistas neste caso não fui eu, posso-vos garantir, vem lá, todo discriminado, as chamadas que as pessoas têm, mas essa pessoa, não era, não se deu por contente, e entretanto, falou com uma pessoa do CIS, que por sua vez, tinha, esta é a história que é pública, digamos assim, falou com uma pessoa do CIS, que tinha uma namorada, que trabalhava na Antiga Ótimos, e as mensagens chegaram ao CIS, e chegaram àquela pessoa da Polícia Judiciária, ou seja, eu não me importo, que alguém saiba o que eu estou a fazer, mas, agora pensem num aspecto profissional, uma empresa, como a Logo, por exemplo, vai querer tocar SMS com um colaborador, a dizer, fechamos um negócio e tal, e durante um ano, qualquer pessoa, por engano, consegue saber que fechar um negócio e tal, no ambiente familiar, o âmbito, que se passa de uma pessoa para a outra, será que tem que estar, perduramente, durante um ano, gravado nos servidores da... Nós, não é? Para a gente ter nós, quase todos. Não, é mesmo. Será que tem que estar nos servidores da MEU, gravado durante um ano, para, por engano, alguém saber? Eu acho que não. Como vocês dizem aqui, aliás, como vocês veem aqui, a fonte de isto é Anacom, posso-vos indicar o link se quiserem, regra geral, as mensagens não são transmitidas, não é? A regra geral, é claro que as regras, pois, são particulares, são, pois, regras em cima de regras, pois, são os interesses políticos, pouco, nós já sabemos onde é que a conversa vai dar, não é? Mas, vale enviar mensagens de forma anónima. Portanto, nós temos o Estado, por um lado, que tem leis, que te dizem, automaticamente, tu podes não ser inocente, tu podes não ser culpado, e por via das dúvidas, não posso só guardar toda a tua história, durante um ano, que fazes das tuas redes de ESM, e no teu ISP, só, porque sim. Depois temos, a engenharia social, que através de serviços gratuitos, como o Scoop by Phone, conseguimos ligar para pessoas, conseguimos, outro exemplo, que me estou a lembrar agora, ser ligado para uma linha de seguros, que tenham um seguro de vida, sei lá, e ligar no meu número do telefone, eles já sabem, ou, pelo menos, com o telefone a aparecer, eles já sabem, quem é que eu sei, que seguro é que eu tenho, que acidentes é que eu tenho, o que é que eu estou, às vezes, nem sabem o que é que eu estou a ligar, portanto, vejam só, a engenharia social, com o serviço de borla, ou então, pagando 5 euros, no mínimo, consegue fazer. E, por outro lado, temos os EPS, aquelas pessoas que, indiscriminadamente, sem saber, entre esta pessoa, esta pessoa, esta pessoa, vão varrer a internet como é que nós nos conseguimos, digamos, fazer. Como é que nós nos conseguimos proteger? Bom, primeiro temos que proteger as duas coisas mais importantes para nós, o nosso comprador, e o nosso telemóvel, o nosso tablet, portanto, é porque nós, hoje em dia, andamos sempre com isto, há um estudo que diz que 91%, 91% das pessoas, têm o telemóvel, agora é que é 91%, têm o telemóvel perto deles, ok, eu vou, agora passa para 91%, e isto quer dizer que, o telemóvel, pode ser usado, como uma espécie de arma, para infadir a nossa privacidade. Por outro lado, o computador é onde nós, cada vez menos, mas ainda fazemos, portanto, passamos a maior parte do tempo, seja a atrapalhar, seja a lazer, seja etc. Portanto, conseguimos ter uma espécie de, forma ineficaz, de, se uma destas duas coisas, nos falhar, nós, acertamente, portanto, não ficamos. e, portanto, temos que começar a proteger-nos. A primeira é, porque eu mando sempre, aliás, eu vou começar, antes disso, eu vou dizer, desde 2013, as minhas, três namoradas que eu tive, para namorarem comigo, e veram que as galera este é. Eu não falo por, aquilo que eu chamo, o player text, mensagens normais, eu falo, principalmente, pelo desíduo. O Signal é uma aplicação de código aberto, recomendada por Edward Snowden, tem várias, nomeações, digamos assim, de, estes gatos são os melhores, portanto, e o WhatsApp, a equilibração do WhatsApp, que se saiu em 2016, estava a ter a gente contente, é pá, o WhatsApp é o melhor, já existe no Signal, desde 2013. O WhatsApp copiou, mas se a gente olha para o WhatsApp, é pá, isto agora é encriptado, é muito bom. Não, não é. Quem é que usa o WhatsApp? Ah, agora não tenho medo, quem é que usa o WhatsApp? Sério? Posso ser todos com medo. Quem é que usa o WhatsApp? Ah, eu levanto o dedo também. Ok. E, em iPhone, só para vos dar uma ideia, até há bem pouco tempo, dois, três meses, o WhatsApp comportava-se da seguinte forma, isto só para verem a, a encriptação, não é tudo. O WhatsApp comportava-se da seguinte forma, vocês, marcavam uma mensagem, como lida, ou como apagada, e ele ia levar os dados, que era SQLite, e diz, a mensagem ficava lá, mas ele marcava a mensagem como, isto está apagado, mas vocês não ouviam, mas ela estava lá. Isto não é segurança. Isto não é só a encriptação. Por exemplo, o Android Signal tem uma função que, além da password desbloqueada do telefone, tem ainda uma outra password para colocar, para colocar, portanto, uma extra feature de segurança, dentro da própria aplicação, que tem as nossas mensagens, tem as nossas jornadas. O Sinov tem várias opções, portanto, opções que vocês veem nas aplicações de SMS, ou mais, mas depois tem outras também, portanto, tem a password que eu vos falei, tem a password que expira após determinado tempo, tem uma segurança no ecrã, que neste caso está propositadamente desativada, que é, nem sequer prints conseguem tirar, ou seja, existem aplicações, como vocês sabem, que às vezes, tiram prints se existiam tempo, seja malware, seja, enfim, aplicações para Android, demais, para iPhone, confesso que não há assim tantas, que, enfim, tentam saber o que vocês estão a fazer, através do SQL, mesmo que sejam comprometidos externamente, no Signal, com esta opção ativada, não estão comprometidos. E funciona como, basicamente, uma aplicação de SMS. Portanto, é o nome da pessoa, aqui escreviam as coisas, portanto, clicando no botão de escrita, que fica mais ou menos neste local, aparecem as últimas fotos, e uma quantidade de informações que podem enviar, e tudo isto de forma encriptada, segura e anónima. Quem é que usa o Signal? Uma pessoa? Duas? Eu? Eu? Fiz. Gostas? De certo. De certo? Ok. Então não gostas assim tanto quanto eu. Espesar de estares de que cor do assunto é, portanto, claramente, isto é o Signal, não me valeu de nada. Depois temos o Tor Browser. Tor Browser é uma espécie de um canivete suíço. O pessoal pensa Tor Browser, Deep Web, hackers, problemas. pessoas que realmente querem esconder a sua identidade na internet, o que é perfeitamente legítimo. Atenção. O facto de querer esconder a nossa identidade não é ilegítimo, mas pelo contrário. O Tor Browser funciona, para quem não sabe, aliás, quem aqui usa Tor Browser, primeiro que tudo? Ah, já há mais pessoas. O Tor Browser funciona, portanto, através de uma série de layers, uma espécie de nodes, em que, ao saírem, a rede, digamos que está tão confusa, que a maioria, 99,99% das vezes, a pessoa que entrou na rede, não é, portanto, o dotline não é identificado. Por outro lado, por outro lado, as pessoas conseguem navegar em sites.onium, que é uma das várias deep webs que existem, e conseguem aceder a sites que normalmente estariam inacessíveis, digamos, na web normal. Não se preocupe com correio da manhã, e diário de notícias, e reportagens que já foram feitas ao longo dos anos, mas o Tor era só para ofilia, há coitadinhos. Não, o Tor é usado para ferramentas legítimas, aliás, o próprio Facebook tem um endereço de ONI, portanto, vocês não precisam de partilhar a vossa identidade com o Facebook, podem aceder através do endereço de ONI, coisa que faço algumas vezes, pelo menos naquelas tais três contas falsas que eu tenho amigos que fazem. Este é um exemplo do Tor em funcionamento, portanto, somos nós, isto é, no período que está nos Estados Unidos, depois passa pela Alemanha, depois vem nos Estados Unidos, depois vai para a internet. Neste caso, gostava só de navegar no Google. Portanto, eu fui dar uma volta ao mundo, para voltar ao Google, acho que isto se viu, deve estar bem na... acho que está na Europa, mas não é particularmente que o Tor em funcionamento. Portanto, o Tor em funcionamento é daquelas ferramentas que, se ninguém tiver uma VPN, pelo menos o Tor em funcionamento. depois, para quem tem o Windows, quem tem o Windows? Ok, pessoas que não têm e-mail, que não têm o Windows e que não têm o signo, o pessoal não tem nada. Tranquilo, pronto, eu também não tenho o Windows. Mergrit é um serviço para o Windows que faz a mesma coisa que já existe building, digamos assim, em Linux. Em Linux, quem tem Linux? Ah, pronto. Então, pessoal geek, pessoal que veio através do Ecrase Portugal e está aqui a primeira mexer, mas já percebi. Mais ou menos. Em Linux, o planejador, a maioria das distribuições, permite logo a instalação em criptomoedismo. Isso faz com que a informação esteja, portanto, cifrada, através de cifras em conjunto com uma password que só vocês devem saber, e que permite, portanto, garantir a segurança dos vossos dados em caso de roubo, em caso de alguém tentar aceder, literalmente, ao disco físico, em caso de, enfim... Hoje em dia, a interpretação de acertes, as coisas não são bem assim. Nós trabalhamos, principalmente, em ambiente corporativo, em máquinas, o Windows para todo lado, o Windows XP, sim, o Windows XP ainda existe em ambiente corporativo, não sei como, mas ainda existe, e todas essas pessoas se levarem, por exemplo, o cobrador de imprensa para casa, e se o perderem já no convói, no transporte público, etc., automaticamente têm um problema, que é, a password do Windows não acredita nada. A password do Windows, em dois ou três minutos, altera-se, remove-se ou faz-se o bypass. Eu tenho amigos que fazem cenas. Portanto, é preciso uma ferramenta que, em Windows, permita, digamos, contrabalançar uma função que já existe no núcleo. Portanto, nós podemos encriptá-la com vários temas. Este é apenas um algoritmo de encriptação, em várias durezas, em traspas, sempre a dizer sim, portanto, permite ter uma cifra que dure mais em termos de ataque, só para terem uma ideia. O 256, SH-226, eu li que dá, e, por isso não me siverem enganado, o pessoal, aqui deste lado, até 2033 estará seguro. Portanto, quando eu instalo máquinas Windows, ou para alguém, ou recomendo alguma coisa, recomendo 112, porque quando eu estiver velhinho, o pessoal ainda não me vem chatear, a dizer, ah, isto foi, entraram aqui. Portanto, aqui já estou seguro, para ir até aos 70, 60 anos mesmo. Depois, temos o 7Z, para o Windows também, e, o Linux. Mas, em Linux, há outras formas de fazê-lo. O 7Z é a ferramenta mais básica, mas também mais funcional que existe. Vocês não têm conhecimentos, grandes conhecimentos, de informática. Vocês preferem enviar coisas para pessoas, e vocês têm um problema, que é que querem enviar um ficheiro secreto, querem enviar uma coisa que tenha informação, seja, corporativa, ou uma foto, ou uma nudo, podem enviar o que quiserem. O 7Z não vem. E vocês querem encriptar aquela informação específica. Epá, não instalei o Veracrypt, porque em Windows demora 30 horas a encriptar um disco de 500 gigas, então, quero fazer uma coisa agora, e quero passá-lo para o exterior. O 7Z é a solução. O 7Z faz o zip de um ficheiro, de um formato 7Z, e permite colocar o password no mesmo. ou seja, isto, a encriptação do vosso disco para a gripe, a Linux é muito boa, mas depois, quando passam para outra pessoa que pode não ter essa responsabilidade, pode não ter vindo a este workshop perder o tempo da pessoa, às vezes acontece, obrigado a quem vem perder tempo, vocês têm que tomar uma iniciativa que é, deixem eu ajudar a própria pessoa a proteger-se, porque se aqueles dados são meus e os estou a enviar para outra pessoa, se calhar se a pessoa não tem cuidado digital, a que tenho eu, então podem enviar o ficheiro protegido para o password, o que não garante que depois ela não seja extraído e aquilo está de forma aberta, mas se calhar em 100 envios, em 100 pessoas, se calhar há uma delas, epá, isto protege para o password, deixa-me lá ver como é que é, e é mais uma pessoa que está, que incutiu uma sinergia de segurança em relação à era digital em que a pessoa vive e em relação à segurança que a pessoa não tinha. depois, temos aquilo que eu gosto de mais, quem é que gosta de poupar, e agora, se ninguém levantar um dedo, eu vou começar a puxar pelas vossas mãos individualmente, quem gosta de poupar dados móveis? Ah, este pessoal aqui continua a não crer nada, tranquilo. Mas só a própria, o senhor. O Opramex, é um HPN. Isso não está no meu. Não percebi? Eu tenho 3G. Tranquilo, mas isto está no mesmo. Essa Opramex. Não, Opramex. O Opramex, o Opramex, o Opramex é pós-práxico, o Opramex é pós-práxico, Opramex é um browser, por causa, bastante rápido. O Opramex, é aquela coisa, o Opramex, o que isto faz? O Opramex, é uma ferramenta VPN de cerca de, um pouco mais de meio ano, acho que chegou a um ano ainda, e que vos diz que, ok, o Opramex já teve essa iniciativa como browser, em colocar uma VPN há cerca de um ano e pouco nas versões beta e developer, e depois passou para a versão mainline há pouco tempo, colocarem uma VPN integrada no browser, ou seja, eles disponibilizam servidores para a pessoa esconder a própria, não a entidade em si, mas o sítio onde está, enquanto está a navegar. Mas depois, para Android, ou para dispositivos móveis, não havia nada. E o que é que o Opramex fez? Eu vou pegar a tecnologia cujo browser e vou colocá-la num dispositivo móvel. e foi aí que saiu o Opramex. O Opramex é uma VPN, mas é um sistema que conforme quem é que usa a Opera, browser Opera, também usa o Open. O browser Opera comprime dados de navegação. Eles pegaram na tecnologia que já tinham no Opera Mini e também na VPN colocaram a IPC e passaram para Android, que é que lhes dá a atual comportação. Primeiro criamos uma VPN, eles têm servidores na Europa e nos Estados Unidos e diz-nos este utilizador agora está ligado ao outro lado. este utilizador agora está noutro país. Por outro lado, com a tecnologia de compressão, eles cumprimem dados até 50%. Ou seja, isto não é, como pode ser cháve, não é contas matemáticas à risca, mas 500 MB podem dar 1 GB. É, não dão 1 GB, mas se cá a 600, 650, 700 são capazes de dar. Depende, obviamente, do consumo que as pessoas fazem da própria estrutura que têm, tipo de sites, se é conteúdo estático, se não é, se temos as imagens ou se não. Estas são as ferramentas principais, eu digo principais, não únicas porque temos mais de 10 para ver, principais que qualquer pessoa deve ter instalado. E eu sei que, chegando ao fim, daqui a 24 horas, há de haver pelo menos 5%, 10% de pessoas para instalar uma coisa aqui ou aqui. até ao momento houve alguém que tudo o que eu falei já sabia, já conhecia, já tinha instalado, sem ser eu. Não. Ok. Então isto quer dizer alguma coisa. Quer dizer que, pelo menos, temos as ferramentas, tudo isto é de borla, eu pompo dados, eu estou mais seguro, eu mando ficheiros protegidos para as pessoas, portanto, porquê que não instalo? Isto agora, isto é só uma talzinha de um gajo gordo que está para aqui a dizer merdas, portanto, não se preocupem, essa é aquilo que eu não posso dizer é aquilo que é a vossa consciência. Vocês vão a instalarem, espero que não vos aconteça nada, mas terão um risco mais elevado de fazer. E, obviamente, como disse, ainda não acabou. Porquê? Nós agora vamos falar de um conjunto de serviços que também complementam estas ferramentas de proteção, mas que não estão, digamos, associadas ao recor da proteção. Portanto, ajudam. Mas a segurança, como estava a dizer há pouco, a consciência não é uma coisa em que vamos instalar mas é que está feita, está fixa, obrigado, passa bem, adeusinho e saem por esta porta. Se não têm, é por exemplo, se vocês têm um telefone Android e se não o bloqueiam, bom, quer dizer, se não está bloqueado, qualquer pessoa lhe pode aceder, certo? Então, e se eu perder o telefone? Então, e se namorado, amigo, mãe, pai, viram o telefone? Bom, vocês têm mesmo a certeza que não têm nada a esconder? Absolutamente nada? Bom, as pessoas realmente não, mas as mediadoras, amigo, e as pessoas têm sempre alguma coisa a esconder. E a segurança, como disse, não é uma coisa de instalar apps, é um processo de consciência. Se eu tenho fundamentos gratuitas no Android para bloquear o equipamento quando ele está desligado, porque é que não o uso? Se eu tenho... Ah, e por favor, não usem aquela coisa de equipamento para desbloquear com a cara, por favor. Atenção, isto é perfeitamente horrível. Se vocês usarem equipamento para desbloquear com a vossa linda cara, toda a gente pode desbloquear o vosso equipamento se vos almoçarem. A Volkswagen, por exemplo. Já pensaram nisso? Eu não, nunca me aconteceu porque eu não tenho essa função no meu equipamento. Ainda bem, mas nem amigos fazem sempre. Ou seja, e-mail. Eu reparei que a maioria das pessoas que se inscreveu através do Alixir do Ekerso de Portugal, mais de 80% usava e-mail. Eu não sei se alguém aqui está a recordar, mas agora já não. Eles tiraram, devem ter tido uma brainstorming qualquer na empresa. Mas até há bem pouco tempo apareciam anúncios ao pé dos vossos e-mails. Não sei se alguém tinha visto. Quem é que tinha visto? Ok. E para as pessoas que viram, porquê que acham que os anúncios eram bastante parecidos com o e-mail que estavam a ler? Alguém sabe responder? Eram personalizados por Google que não eram pessoas, eram máquinas, mas que liam o e-mail. E eu não quero que ninguém leia o meu e-mail. Eu não estou... Isto é a mesma história da lei do Estado que guarda os dados durante um ano. Eu não posso não ter nada a esconder, mas não quer dizer que queira dar a minha vida a conhecer a uma empresa que em Portugal tem os vultores de bons que o machete mas não está cá. Eu não conheço. Eu sei lá quem é que é o... Quem é que sabe quem é que é? O Google. Bom, neste caso, a empresa e o Google como produto. Eu sei uma coisa que se falarem eu sei do que está na net, mas o que é que eles têm por trás. Eu não sei. Quando é que o fonte do e-mail é aberto? Não. O que é que eles fazem com o meu e-mail? Eu não sei. É por isso dentro do pronto-o-mail. Pronto-o-mail. Para mim tem que enviar conforme que estão a ver aqui várias mensagens. As mensagens podem expirar ao fim de dias, podem ter passwords, as mensagens podem tendem a ser mostradas no cliente do e-mail da pessoa que só pode ter de clicar num link para ir ver a mensagem que é particularmente útil a ser menos fadil ou não, por exemplo. Mensagens depois se apagam e tudo isto é dado de forma gratuita. O próprio pronto-o-mail, isto agora em casos extremos, o próprio pronto-o-mail em caso de receber um pedido de uma polícia ou seja o que for, ele diz pessoal, eu não tenho nada a ver com isto porque eu nem sequer sei como eles é que estão lá. O Google certamente não consegue dizer a mesma coisa. Porquê? Porque efetivamente eles sabem o que é que têm lá. este é um serviço que eu uso o meu handle de e-mail é 8xpt arroba pronto-o-mail com o ch e está disponível para quem quiser contactar. Por outro lado, usar este e-mail só para coisas sensíveis ou pelo menos criem o e-mail só para estar criado. Eles para aí três ou quatro vezes por ano mandam-lhes um um e-mail com notícias dizer nós fizemos mais cenas vejam só a próxima coisa desculpem a próxima coisa que vai sair é uma sincronização de contactos com o telemóvel em que encripta esses contactos e ficam também gravados nos servidores do próprio e-mail sem eles terem acesso. O código ainda não é público porque a Fitch não é pública mas há de ser. Agora digam-me para as pessoas que têm por exemplo Android e sincronizam os contactos com o Google quem é que acha vocês acham que se há alguma entidade de senso judiciário ou seja imaginem que vocês estão a trabalhar num projeto de investigação e que universitário ou daquelas coisas em que lidam com documentos digamos sensíveis um projeto na internet por exemplo alguma coisa política e alguém se chateia e diz oh tá deixa-me lá ver o que é que este gajo tem o Google manda logo a informaçãozinha enquanto o e-mail diz não não tenho a pessoa está cá por acaso este gajo existe nem sei quem é que é nem sei de vez é que é e não tenho o Google para mim é uma das ferramentas mais importantes obviamente nós não vamos trocar um Gmail com o Google de um dia para o outro um Gmail tem 20 gigas e este tem 15 becas há soluções pagas e a solução paga é menos um massa de tabaco por mês quem é que fuma aqui? se calhar manda um massa de tabaco pois eu já vos falei em sites bloqueados há um desenvolvedor de software português que criou uma ferramenta que é o Ahoy é uma ferramenta que em Chrome e em Firefox desbloqueia sites que estão aparentemente bloqueados por vários operadores devido a um memorando de entendimento que aconteceu em 2016 são cerca de 1200 mais coisa menos que a gente e esses sites incluem por exemplo o Pirate Bank só que primeiro entrar nos sites é possível desbloquear com o Ahoy mas depois temos outro problema que é a Mel quem é que tem Mel? ok esta já não vale quem tem Mel e quem tem Vodafone e quem tem Nós e quem tem No e quem tem Assessores eles volta e meia dizem que não fazem mas principalmente às 8 da noite eles bloqueiam um bocadinho de tráfego ou seja os torrentes ficam um bocadinho mais lentos aquilo é só coincidência não é? mas a gente sabe o que é que acontece este site é um site que permite sacar torrentes na cloud ou seja imagino que vocês tenham um filme de 4 gigas uma coisa quer dizer isso tem de ser dois filmes e vocês dizem eu quero sacar este filme na vossa internet principalmente à hora de jantar vocês estão a sacar à meia hora a sacá-lo se alguém já tivesse sacado o mesmo filme através desta comunidade cloud o download fica disponível instantâneo na vossa conta e vocês podem fazer o download por HTTP numa ligação aliás por HTTPS numa ligação segura ou seja o vosso ISP não sabe o que está a sacar como não sabe o que está a sacar a velocidade aqui vai ser a máxima e não a mínima ou seja é bom para todos especialmente para quem vê dentro aqui depois a sacar e browsers e Google toda a gente precisa de um browser já falámos no Opera mas o Epic Browser é um browser que também tem como referência porque o Epic Browser é baseado no Google Chrome portanto tem um feel e tem um look do Google Chrome mas permite bloquear anúncios que é uma coisa que já vem com um blog e com outro tipo de coisas que podemos instalar mas este vem out of the box e é um browser que não guarda nada e quando eu digo nada é vocês fecham vocês abrem o browser está novo é como se fosse um Google Chrome pela primeira vez além de que não envia dados estatísticos conforme o Chrome e o Chrome ainda enviam para os servidores do Google e portanto isso é também bom porque ninguém sabe o que é que vocês estão a fazer naquele browser ele tem não tenho essa certeza mas ele tem não uma VPN mas uma espécie de proxy que pode ser usada para defender também a entidade no entanto se usarem por exemplo o Tor Browser já substitui o Epic Browser faz exatamente a mesma coisa a diferença quando eu falo no Epic Browser e foi uma questão que foi colocada no workshop anterior que dei há uns meses foi qual é a diferença entre o Tor Browser e o Epic Browser eu pensei um bocado e respondi o Tor é lento o Tor é lento infelizmente o Tor é lento que também passa para aquela quantidade de coisas nodes aliás mas o Epic Browser continua a ser um browser que faz a sua função que tem a sua utilidade e que em determinados momentos como por exemplo vocês querem ir a um site vocês têm um computador partilhado é daqueles compradores que estão em casa e não querem que ninguém saiba eu confio mais no Epic Browser no que na janela privada qualquer browser que ande por aí e depois tenham calma que isto já está a acabar é por isso há momentos em que vai falhar tudo eu não quero encriptar ficheiros porque não posso porque não tenho o certo o código instalado o Tor Browser não funciona a minha avó não sei o que e o meu tio não sei o que e o Linux e o Windows não sei o que e vocês não têm qualquer ferramenta de proteção e querem comunicar com alguém de forma privada este site permite colocar uma nota e enviar para alguém o link e essa nota só pode ser vista uma vez e tem particularidade de poderem colocar uma password nessa nota para que só uma vez vista e com a password é que ela seja aberta vamos imaginar eu quero enviar uma nota para que todas as pessoas tenham mel não dá basicamente não dá porque só pode ser lida uma vez mas se olhar várias notas é dizer tu ficas com a promoção de 10% de desconto de mel tu ficas com 15% de desconto de mel e manda isto para cada pessoa individualmente essas pessoas só podem ver aquilo uma vez e se disserem oh meu amigo tu já viste estes gajos que mandaram coisa ah não mandaram já não está cá portanto é uma ferramenta que se tudo falhar continuam a poder comunicar de forma segura ainda rudimentar só conseguem enviar uma mensagem não é é uma coisa assim um bocado estranha mas em último caso esta ferramenta continua a passar a segurança para o lado lá e depois quem é que já ouviu falar neste site pouca gente eu recomendo que vocês falam I have been ponent ou ponent depende do inglês este é o site que é assim vocês chegam colocam o vosso e-mail e ele diz-vos quantas vezes o vosso e-mail esteve um ouvido em falhas de segurança que vos afeta diretamente vamos pegar um exemplo quem é que tem dropbox e vá por favor não sejam milagres dropbox quem é que ainda se lembra que o MySpace existe quando o número 1 ah pronto MySpace pronto então se ainda se lembra que o MySpace existe existiu uma falha de segurança em 2013 que efetou todas as pessoas tinham conta de 2013 para trás e se vocês usavam a mesma password houve um e-car qualquer alguns no mundo que teve acesso a essa password e que pode ter tentado ou se não tentou devia também vocês estavam a pedi-las devia tentar entrar com a vossa password noutros serviços é por isso que é importante não terem a mesma password mas é isto que este site faz este site procura em milhões de linhas que estão em place 20 ou que estão enviados diretamente à pessoa que é o Troyant que é o investigador de segurança de nome internacional que dá várias palestras e tudo lá não é uma cena tipo F é mais à frente ele diz-vos onde é que existiu de falha em que data os dados estavam envolvidos por exemplo se põem cartões de crédito que também está lá mencionado através do próximo ano e o que é que vocês podem fazer para melhorar ainda vos dizem deixe cá o seu e-mail subscreva esta newsletter uma espécie de newsletter claro porque se acontecer no futuro eu vou avisá-lo de forma imediata ou seja vocês não só sabem o que aconteceu como vão saber o que vai acontecer e podem esquecer desse site nunca mais tem que entrar nesse site porque ele vai-os avisar sempre já agora eu sei que estou a dar muita informação e que a maioria da pessoa já não sabe o que é que estava no segundo slide depois eu digo era eu dizer como chamava que eu dizia eu vou disponibilizar este slide todo através do e-mail para as pessoas que se inscreveram ou então falo com o pessoal do meetup e metemos lá aquilo não se preocupem se não souberem ou se esquecerem de algum site não se preocupem mas já aqui falei do blog que é uma ferramenta portanto para bloquear muitos publicitários para a maioria dos browsers que coloca também a web mais rápida vocês para entrarem num site o site normalmente a publicidade vamos imaginar Google AdSense está nos servidores do Google mas vocês estão a acender a um site que não está no Google ou seja vocês têm uma espécie de linha do tempo em que está tudo a correr mas depois aquilo para à espera venha o anúncio e se não vier continuam na mesma mas depois o anúncio ainda vai vir portanto vocês estão a perder obviamente não estamos em 2000 portanto a internet no PC já tem tráfego limitado pelo menos esperemos na maioria dos casos na meia também e acontece que a web fica mais rápida porque carrega menos anúncios carrega menos anúncios a página vem mais rápida depois em termos de motores busca já perceberam que eu tenho uma espécie de não necessário o ótimo de estimação mas uma espécie de relação perigosa com o Google e este é um motor de busca enquanto não se veja aqui no Google sorry é um motor de busca que é um internet que presumo que a maioria das pessoas já conhecem ok mais pessoas não têm a mel e que conseguem fazer pesquisas de forma não georreferenciada ou seja vocês sabem perfeitamente ou se não sabem podem ir a saber desta tal se vocês pesquisarem por exemplo um operador isto já aconteceu se vocês pesquisarem eu agora fiquei com esta coisa também vai até ao fim mas eu agora vou mudar para a Vodafone se vocês pesquisarem pela Vodafone há de haver um anúncio da Vodafone por exemplo que vai aparecer por baixo do anúncio já da Vodafone que eles anunciam na própria keyword deles não sei lá porquê devem ser para ficar mesmo em primeiro a dizer a primeira coisa é a Vodafone a segunda é o outro a Vodafone então olha aqui este olha aqui este isto é pessoas que compram anúncios do Google portanto pagam para serem vistos em primeiro lugar mas vocês por vezes querem pesquisas naturais querem saber quem é que está em primeiro o que é que é mais relevante e não quem é que paga para ser mais relevante vocês por exemplo estão à espera de uma receita em bacalhau com a Nata se vocês foram à net não sei quem é que anuncie em bacalhau com a Nata mas pode haver uma alteração nos resultados se alguém decidir pagar por isso neste browser vocês digamos what you see here is what you get portanto não há filtro não há pessoas que pagam a internet é digamos livre para indexar e o anúncio mais relevante é aquele que fica sempre em casa e depois aliado isto estava aqui sabe quem é que tem crianças filhos sério muito menos dentro do que tem meu mas quem é que é tio para a tia ah já há umas pessoas não há muitas quem é que está a pensar a ter crianças o resto das pessoas não é sério só daqui continuar não tem nada este site o plural site é um site bastante interessante eu dei este site ao meu sobrinho que tem 16 anos e que não percebia nada de programação isto é para pessoas tipo 6, 7, 8, 9 mas esqueço essa parte e ele disse ok não me interessa pelo tema mas já percebi que nem funciona por outro lado eu tenho 4 sobrinhos e o mais novo tem 12 anos e ele viu portanto isto já há um ano e tal devia ter pai entre 10 e 11 ele viu este site muito tempo a fazer uns cursos obviamente o inglês dele não é perfeito portanto o pai tem fase de aula não sei o que é que isto faz como é que se faz qual é a lógica da programação e ele sabe que isto é portanto as pessoas a programar neste caso crianças mas também acerto para adultos se não souberem mesmo nada podem ir por aqui sacra que louco não eu queria agradecer ao corpo dos Moialog e um agradecimento especial à polícia judiciária porque se eles não tivessem chateado eu não tinha duas coisas eu não tinha a necessidade de saber como é que eu me tornava mais seguro e não tinha também a necessidade de saber como é que outras pessoas a necessidade de ensinar digamos assim como é que outras pessoas podem ficar mais escuras vocês devem estar a pensar mas tu és um bocado maluco o que é que ele está aqui a fazer e eu às vezes até me pergunto a mesma coisa mas isso é outra história mas o facto é que pela experiência que eu tive na vida só para vos dar aqui um briefing de cápita tudo isto aconteceu no âmbito do meu trabalho no Tudalix eu já tive 5 processos contra mim que eleva com 5 processos está naquela do quando é que vem o próximo não sei o quê felizmente não tem vindo mas desses 5 4 estão arquivados e um deles está em águas de bacalhau faz fevereiro 3 anos portanto amontanhado para ir a montanha há de pariomar com o dia e isto dá-me um certo parqueabouço para pensar é claro estes gás são um bocado chatos só isto penso mais coisas mas estas são as únicas que eu posso dizer estes gás são um bocado chatos porque neste caso um dos crimes foi de infamação que não foi aprovado e os outros 3 foram relacionados com o cibercrime houve um bastante engraçado que foi acusavam-me de eu ter interceptado um e-mail de uma pessoa neste caso foi um dos senhores que são na Mapinete não sei se já ouviram falar é que eu ouvi falar na Mapinete há algumas pessoas são os senhores por trás do memorando de entendimento portanto por isso é que eu não gosto de muito chatos porque elas em Portugal como já perceberam mas isto é porque toda a internet deve ser livre não por eles em específico e eles fizeram fizeram uma queixa a dizer que eu tinha interceptado um e-mail e a queixa foi que eu tinha interceptado um e-mail que me tinha sido enviado e não o português está bem certo eu interceptei um e-mail portanto eu cometi um crime de um e-mail que eles próprios disseram que tinha sido enviado para mim e eu caralho os gajos não passaram um flip ou um cantor do gráfico decente na queixa só pode ter sido isso no final passado 3 anos também o procurador disse que conforme o que está na queixa se o e-mail foi transferido à pessoa é domínio público e é nisto que andamos a ganhar e é nisto que andamos a gastar os vossos impostos meus amigos e os meus também portanto isto é só uma história teria muitas outras mas para concluir a vida que me levou até este momento já me deu muitas formas aliás já me disse muitas coisas que eu podia fazer melhor já me disse muitas coisas que eu podia fazer pior mas sempre me ensinou uma coisa é que quando eu estou certo ou quando eu acho que estou certo eu vou sempre até ao fim e eu embora o tubalique esteja um bocado mais parado hoje em dia continuo a divulgar a informação que eu acho que é necessária se tiver um outro processo obviamente que eu cada vez que há mais processos há também mais cuidados mas eu continuo a fazer as mesmas coisas no entanto é impossível agradecer estes senhores por só que não tem eles eu não estava cá hoje vocês também não estavam cá hoje e depois queria dizer o Estado também tem uma certa culpa porque nem sempre o Poder Judicial e o Poder Estrutal se separam e por exemplo a lei que vos permite ter os vossos Estados guardados um ano no vosso ISP é uma lei que já foi considerada inconstitucional em dois países de Europa mas que se lias Portugal é Portugal é Europa é Europa não tem nada a ver devem pensar os legisladores mas o que é facto é que existem coisas existem coisas semelhantes e se já foi considerado inconstitucional porque viola os direitos e liberdades e garantias em dois países porque é que Portugal não é? a associação de interesse está para isso com um pezinho de lã para as coisas serem feitas como deve ser mas estaremos cá para responder um dia destes e depois para querer-vos agradecer não sei como é que vocês deem paciência para estarem aqui 54 minutos muito obrigadinho é mesmo muita paciência e agora está bom obrigado perguntas aqui uma não sei perguntas nada especial muito obrigado uma coisa que não falaste é do javascript mesmo quando estás a utilizar VPNs torres funciona bem se o site for estático e não tiver javascript mas se tiver estás-me comprometido o que é? tu precisas fazer nessas situações eu preciso utilizar o no script sim o no script é uma coisa engraçada porque eu não recomendo quer dizer recomendo em certas em certas atitudes mais se calhar não é palavra mais comenta mais paradóicas mas não recomendo em atitudes normais porque o no script pode-me por exemplo impudir preencher um formulário aliás eu sei que de certa absoluta no script não me faz logar por exemplo uma coisa que eu faço frequentemente para marcar consultas com o meu cartão do cidadão e com o leitor no portal de saúde do governo eu não consigo logar se não tiver javascript tu dizes é pá olha não logas mas eu também não consigo logar no site do wordpress se não tiver cookies portanto vou também bloquear os cookies todos depende da tua utilização aquilo que eu recomendo é posso usar também no script mas o block origin ou então o opramax com o bloqueio de publicidade consegue filtrar a maioria dos scripts maliciosos existem depois também coisas específicas por exemplo existem aquelas coisas do bitcoin mining que existe por exemplo no pirate bay existem as extensões específicas para chrome para bloquear esses scripts específicos portanto se estás à procura de uma coisa geral pode usar o no script mas se estás à procura de pegar uma coisa mais flexível o block origin provavelmente bloqueia-te a maioria das coisas que queres bloquear para o no script mas o que é? mas esse tipo de bloqueio é mais baseado no blacklisting ou seja bloquear os potenciais miliciosos mais numa perspectiva do blacklisting que é a abordagem do no script podes fazer o blacklisting daqueles que te consideras o rato desprezio em utilidade e que tens confiança e o resto podes aceitar ou não pode desconfiar em determinados web mas há uma coisa que temos também que perceber que é se eu vou desconfiar na internet toda mais vale desligar o módulo certo? eu percebo o que estás a dizer é uma linha muito tênue em onde é que eu confio e onde é que não confio mas eu a certa altura se já estou com os meus dados protegidos se uso um browser posso usar o epic browser que sempre é melhorzinho em termos da minha privacidade o que é que um script em javascript poderá a menos também depende dos sites que tu visitas eu normalmente eu só tenho amigos que fazem umas cenas mas eu visito sites só fit dignos e portanto eu não tenho essa preocupação se calhar na maioria dos sites que tu visitas depende também do teu uso de internet é uma resposta nem basicamente já agora quem é que tem o wireless ligado? ok gostava de mostrar mais um vídeo não, não, não deixa estar isto é só um vídeo não é para atacar ninguém quem costuma ter o wireless ligado enquanto anda por aí? ok algumas pessoas viz eu quis deixar isso aí um pouquinho em? é só dar se você quiser se você quiser já Ops. Oi, eu sou da IT. Eu tenho que ter uma entrevista que você precisa. Ok, você tem um anato? Oh, eu já tenho um anato. Obrigado. Dammit. O que você está fazendo aqui? Você está fazendo o IT de assistente. Com com me agora. Oi. Com com o meu agora. O que é que tem login na zona de fone? E por favor plantem a mão. Nós somos. Pode ser um qualquer. Um qualquer. Qualquer. Ok. O pessoal que tenha... Eu por acaso não tenho aqui nada a fazer isso, mas podia ter, não é? Tenho amigos que fazem cena. Mas o pessoal que tem zona de fone e que tem o login automático, seja por epa ou seja em browser e que anda por aí com o Bartles ligado, pode ter um equipamento que custa há menos de 100€ e uma antena assim média forte a fazer uma rede exatamente igual. Quer dizer, nós fone ou agora aquilo que tem outro nome que é fone, wi-fi, qualquer coisa ou nós wi-fi, qualquer coisa. Em que essa rede, por ser uma rede aberta, você pode automaticamente tentar logar-se nessa rede. Enquanto se loga, o pessoal tem uma ferramenta fixe que se chama Enterreal, que já teve outro nome. Não. Ao contrário, se chama Swarshark, que já se chamou Enterreal. E que vos permite fazer o sniffing, portanto, capturar pacotes. Agora, há determinadas aplicações que vocês têm cujos pacotes não são enviados por HTTPS. Ou seja, porque são aplicações que não são seguras. Vamos imaginar a seguinte situação. Alguém passa a convir um equipometro com uma coisinha debaixo do braço, andar lá para o outro a ver quem que desliga o wireless, a capturar pacotes, chega à casa e se vê algum user e password enviado por informação não segura, vocês já foram. Eu só queria deixar com isto na cabeça para depois virem para casa e desligarem o wireless. Se quiserem. Se quiserem, não é? Se não quiserem, podem continuar ligados. Mais questões? Agora está tudo com medo, não é? Não é uma questão, é mais uma coisa que eu acho que deveria ter sido sugerida também. O espaço Word Manager. Tanto offline ou online. E passe, no caso offline, passe, passe no caso de online. Sam, não foram sugeridas, aliás, não foram faladas, tendo sempre razão. Se durante tudo isto, ninguém percebeu que tinha de ter uma boa password, então isto não seguiu para nada. Primeira razão. Segunda razão, eu percebo que o LastPass e o KeyPass e outros sejam, é possível no sentido de eu só preciso saber um password para saber as outras todas. Mas nós estamos a confiar em terceiros. Ou seja, estamos a fazer basicamente o que o Google Chrome faz, que é guardar os passwords no seguidor do Google. Só que estão aplicadas. A diferença é que o LastPass, por exemplo, não foi há muitos meses, foi há menos de um ano, já teve um ataque e já se verificou que não era assim tão seguro. Agora a questão é, será que toda a gente aqui consegue concordar comigo? Tem de ter uma password diferente por todo lado. Ninguém vai usar o nome da filha e a data de nascimento do hotel, certo? Pronto. Se der a gente concorda que temos de ter uma password diferente por continuidade de pensamento, conseguimos também dizer que mais vale ter uma password. Basta a pessoa saber uma password para ter acesso a todas as outras. Eu compreendo. Podia ter sido falado, devia ter sido falado, mas será que até a certo ponto não faz mais mal do que bem? É a pergunta que eu te volto a ti. Assim, no caso de ser offline, se o disco estiver encreditado, se o disco está encreditado também, pode ser protegido por um fator de autenticação. Portanto, no caso de estar offline, acho que a pessoa está perfeitamente segura. A chefe? Talvez o computador. Talvez o computador. Mas se tiverem acreditado o disco? Sim. Tranquilo. Ninguém fica com os seus passwords, nem tu. Nem eles, certo. É verdade. Mas pronto, estão protegidos. No caso do LastPass, em verdade, está em terceiro. A cloud, é o que a gente sabe, não é que é? Há também... Há também... Há também... Há também um fator de autenticação, que pode ser usado no LastPass. E quem usa o Password Manager, também tem que ter noção que deve alterar regularmente todas as passwords. Sim. O LastPass, por exemplo, tem uma possibilidade que automaticamente faz essa alteração, sem que o computador tenha de se chatear e, portanto, acaba por ajudar. Sim. Ajudar à não persistência da mesma password durante muito tempo. Se for capturada, por exemplo, no caso do IF21, se essa password já foi... já houve um leak anteriormente, e se tomarmos à partida toda a gente, entre aspas, toda a gente não se preocupa com a segurança de usar password, o mesmo password em todo o lado, então essas fases que... que houve um leak, não é? Podem ser usadas para tentar entrar em outros recursos que eu dei mesmo a autenticação. Sim. É assim, não há uma solução de 100% segura. Se fazes offline, fica cheio de espaços de perder. Se fizeres offline, tens atacado. Se for com o segundo fator de autenticação, e se usares SMS, pode-te acontecer uma coisa também que é o... Sim, agora não vou lembrar dos nomes. Sim, sim. Exatamente. Bom, para quem está muito calado, já percebi que o SS-7 é uma vulnerabilidade em determinados circuncessos que conseguem interceptar as suas SMS, portanto, a segundo fator de autenticação também vale o que vale. Se for por telemóvel, se perdeu-se o telemóvel, também, me carasso, o que é que vou fazer agora? Ou seja, que não há nada seguro. Podíamos falar em passwords e autenticação. No entanto, falámos em coisas que têm uma password apenas, por exemplo, o Brave Note, tu colocas um password, essa password, tu não vais colocar no Brave Note a mesma password que usas no teu e-mail. Isso quer dizer, se colocares também, tu estás a ferir. Não há soluções seguras. Podíamos ter falado em password manager, podíamos, mas no fim do dia, será que dá? Será que dá? Será que é isso? Porque a pessoa paranoica, o grande teu exemplo é, usa um sistema offline, encripta o ficheiro do 7-Zip e manda-o para a cloud. Assim, quer dizer, tem que acontecer três coisas mal, que é, perderes o PC, cracarem o 7-Zip e entrarem na tua Dropbox ou no Google Drive, ou seja o que for. Agora, isso já é uma coisa que está um pouquinho mais avançada daquilo que eu quis explicar, que é basicamente pessoal, segurança e isto é o mínimo dos mínimos. Mas sim, podíamos ter falado nas ferramentas, mas isso era se calhar confundir algumas pessoas que... Sim, sim, eu não sei qual era o foco. Se era o foco mais técnico, se era o foco mais publicacional. O foco foi, eu sei que vem muito pessoal da Log que é programador e que está, digamos, mais ligada à internet ou à forma como a internet funciona, mas tenho a certeza que se calhar há muito pessoal que veio aqui e que viu duas ou três coisas fixe e que vai chegar a casa e ainda bem que este gajo me falou nisto, vou usar. E eu acho que se duas ou três pessoas chegarem em casa e usarem uma destas dicas, a minha missão está feita. Eu sei que tenho de fazer 50 mil workshops para atingir uma pessoa, uma média assim boa, mas ainda assim. Mas sim, para quem usa, ou para quem já recebe a internet, de uma forma mais avançada, podemos usar os setores de passwords. Convém a não pôr nem a mesma password no setor de passwords que a password que está no vosso site, por exemplo. Mas fica só ali. Não sei se está respondido ou se está dialogando. Mais alguém? As principais razões, o que continua a referir o EpicRowser comparado com o Chrome em módulo de navegação anónimo? O Chrome em módulo de navegação anónimo. Se eu tiver uma password gravada no Chrome, ele em módulo anónimo e privado vai-me sugerir usar aquela password para entrar no site. O EpicRowser não. Eu tenho passwords gravados num browser e vou para um ambiente, vamos pegar neste exemplo. Eu estou a mostrar alguma coisa a um cliente, um ambiente corporativo, e mostro-lhe o site sem, sei lá, posso... Por exemplo, posso... Um site WordPress. Mostro um site WordPress a um cliente. Mas eu estou logado no back-office e aparece uma máquina preta por cima, ou azul, ou a gente configurar tudo da forma que quer. E eu vou, se calhar, mostrar num browser privado para ele ver como ele, do lado de lá, vê o site por ele. A questão é que, se o gás quer chegar no login, eu depois tenho... Ah, então está-me a sugerir aqui o seu username. Quer dizer, obviamente não é nada de especial. E depois também já está provado que, por ver um browser privado, e quem fez essa referência foi o Firefox Quantum, quando foi lançado, um browser privado. Quer dizer, não falou no Google, mas toda a gente percebia que aquilo era como um browser privado. O Google Chrome não é mesmo privado. já liga algumas coisas, entre elas a password é guardada... guardada não. É mostrada como sugestão num browser privado e não é assim tão privado. Já agora, se estiverem nos contentes com o Google, podem também testar o Firefox Quantum. Eu já testei e voltei não para o Google Chrome, mas para uma versão do Google Chrome, que é o Iron Browser, que já não tem umas atualizações há quase um ano, mas que eu ainda uso. e continuo no mercado à procura de tal. Há, eram uns browsers diferentes, que é um browser do género de... é exatamente do Google Chrome, mas não comunica com o Google Chrome. Não sei se respondia a teu problema. Sim, sim, sim. Mais? Webbing bloqueia tracking, certo? Cuidámos a informação do tracking que foi bloqueado nos vários browsers que temos. Sempre, quase sempre. Não guarda-cúquias. Desculpa. Não guarda-cúquias. Desculpa. Não guarda-cúquias. Certo. A minha questão é, eles dizem que nunca é um tracking de polícia, enfim, desse tipo de criaturas. Contudo, eu tenho uma suspeita. O que é certo é que na listagem de tracking nunca aparecem essas entidades, correto? Sim, mas eu tenho um tracking a partir de visita de sites. O suspeito é de um site específico? Não. Em geral. A minha representação é em Windows, SpyBot, Antivirus. Terem sequer precisas de instalar. Se for dizer antivirus.com, tens lá um botão que acho que é verde a dizer Housecall Rescan. Você consegue fazer um scan através do browser. SpyBot para tentar malware. Tudo atualizado. E, de preferência, ele iria mais tarde para WX. Ou o MEC, claro. Ou o MEC. Mas, pelo menos, SpyBot para dissipar as tuas dúvidas. E uma VPN, se te achaste que sentes mais segura. Se fores ao hecasteportugal.com, quer dizer, fizeres uma pesquisa de lado direito por VPN, tens várias VPNs gratuitas. Mas, vamos testar. Não, não. 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 Pessoal, esteve no primeiro workshop. Já não lembro quando é que... Isso foi no Porto, em 2016. Ah, o primeiro em Lisboa. Foi em 2016 também, sim. Sim, sim. Uma pessoa que aprendeu e instalou, pelo menos uma coisa, o visual pro tamanho. Eu libo de si, sozinho. A sério? Estou a pensar. Aqui está a prova viva de só não faz quem não quer. Só não faz quem não quer. E obrigado. É porque, eu sei que sou um bocado chato, mas continuas a querer. Continuas a querer. Mais gosteis? Esporte. Fazer um day after. Ou seja, é cara ou a minha conta de gmail de privas. Sim. O que fazer? A partir dos meus filhos. Agora, acaba o que eu estou a dizer mais? Ver, e isto lá em baixo tens um ícone que facilita, ver se mais alguém está logado, terminar todas as sessões, alterar a password, dupla autenticação. Eles têm agora uma função que é melhor do que a SMS, pelo menos, que é, consegues, portanto, cada vez que estiveres de logar, aparece o teu Android, que não é aquele código que tens, que não tens de ter nenhuma aplicação. Se tivesse o Android sincronizado com o Google, ele aparece o teu Android a dizer, o equipamento tal, tal, ligou-se, confirma, confirmas ou não confirmas. E depois, obviamente, se entrar no teu e-mail, dependendo da quantidade de minutos, não vou ter segundo, minutos, que estiveram logados, e se for por exemplo o e-map, podem ter obtido toda a tua história de internet, por exemplo. O meu pai chamava isso um abro-olhos. Mas não há muita coisa que se possa fazer, quando está em risco a informação comercial, não há muita coisa que se possa fazer. Podes, a partir de agora, investir em segurança. E isto é uma lição também para, não só para, não sei se foi o teu e-mail de senhores coisas da empresa ou não, mas, basta, podes ter um site de sucesso. Basta teres um malware instalado, basta teres um malware instalado num site. Basta teres um site atacado. Basta conhecer uma vez, para teres finalizações no Google, quebra de vendas. Com sorte ainda tens aquilo mostrado para o mundo inteiro, no Zona H, que é um site que é um malware, cada vez que um hacker faz um ataque, ele tem aquela coisa, pá, deixa-me mostrar toda a gente, vai para o Zona H, uma imagem no site onde estava, que é normalmente como uma música de fundo e uma coisinha dessas. Basta uma vez acontecer, para as pessoas abrirem os olhos para o futuro. Obviamente, acontecer não é bonito, e mais vale abrir antes, mas se te atacaram, a solução é ver quem é que está ligado, alterar password, segundo fator da identificação, ver se usaste a password de um plano qualquer e tentares alterar os passwords dos sites que recebes e-mails, por exemplo, no Facebook, por exemplo, ou um banking, por exemplo, eu sou cliente de um banco, que é um banco de cor-de-rosa, não vou aqui dizer o nome, mas é cor-de-rosa. Ele envia-me todos os meses uma mensagem a dizer, conheça as novidades, não sei quê. Não é preciso um género para perceber que eu tenho conta no BCPS, mas se terem um e-mail e sacarem dois meses de história e-mail. Portanto, alterar os passadores em tudo, mesmo que não seja diretamente posicionado com o e-mail que estás a receber, mas com a entidade que está a enviar. Não sei se respondi. Mais alguém? A própria criação do homem é extremamente perigosa. Eu, numa altura da minha vida, trabalhei no Santander, num concentro, que tinha a linha de atendimento, primeira linha, depois, de facto, tínhamos a super linha e, por fim, a banco. E, na primeira linha, quem a ativa é uma pessoa de um concentro, a quem não é pedido nem registro criminal, nada. E tu tens acesso aos dados todos, nomeadamente dos cartões, a ativação de cartões, tudo isso passa por uma série de pessoas que podem coronar cartões, que podem entrar na tua conta? Não sei o que dizer. Eu já... Sim, é fechar a conta do Santander. É igual a todos. Eu tenho, se calhar, tenho uma história parecida para contar. Eu, por acaso, embirrei com o meu durante esta tal, mas fui até embirrado com o meu de fone, mas não tenho nada contra o meu. Portanto, o que fizeram está feito. Trabalhei lá oito anos, mas não tenho nada contra eles. Nem a favor, mas trabalhei lá em planos, é um facto. Nunca pediram registro criminal, e eu também trabalhei contratos de clientes. A diferença é que o meu está limpo. Eu tive cinco processos, quatro arquivados, o meu registro criminal está limpo. Também nunca me pediram nada, e eu não tinha acesso a coisas como, por exemplo, a... não posso dizer, mas tinha. Obviamente, não podemos comprar um banco, uma empresa de telecomunicações, mas havia ali... Posso dizer, sem estar a comprar o meu Non-Distology Agreement, que... Fazendo a correlação de dados em sistemas de telecomunicações, consegue-se fazer um engenheiro social para atacar uma pessoa na sua vida. E pessoas que vão trabalhar com telemarketing, que têm acesso, já não há aquilo que eu tive, mas... A grande parte disso, também ninguém pede um registro criminal que ir trabalhar com telemarketing. Mas pois é o que é. Portanto, as pessoas arriscam-se, é a vida. As empresas, depois, lá estarão para receber os processos em relação a si, não? Quer dizer, mas estás vendo a parte da privacidade das telecomunicações? Certo, mas isso já está fora do meu método. Eu já não consigo controlar quem é que me está a atender no banco. Eu só espero é que a pessoa... Sim. O Home Banking é telefónico. O Home Banking é a internet. O Home Banking é um site que é o securityleaders.io, onde podem ver se o certificado é bom ou não, e se está, digamos, pronto a ser usado. Não basta só ter acesso ali para ser aquilo verde. É necessário outras coisas. Esse site, o securityleaders.io, é um site onde podem ver se o certificado é de boa qualidade. Achemos-lhe assim. E tudo isso precisa para confiar no Home Banking. Nós depois temos de confiar nas outras pessoas, que são as pessoas humanas. E se não confiamos em humanos, vamos ficar em quem? Nas máquinas? Se calhar é melhor que você. Mais alguém? Sim. Backups encriptados online. Porquê? Backups encriptados. Eu não posso falar da minha estratégia porque senão... Pois. Mas posso-lhe falar de uma forma chála. Backups encriptados online foi a solução que eu lhe dei. Que foi pegar um ficheiro encriptado com o 7-Zip, mete na cloud, à partida não há problema. Porque é preciso darem três coisas a copiar mal para os backups serem comprometidos. No entanto... Existem soluções... Eu guardava-me a tentar lembrar de um novo... Com o f-sync. Isso é um problema muito... Podes por exemplo, sei lá, comprar uma VPS em KVM. Acho que já dá para colocar passwords em boot. Acho. Tenho certeza. Ou então compras um servidor delicado e... E metes-lhe uma password e acedes por CNC e metes a password... Cada vez que queres inicial. E dá para fazer. Mas aí é uma solução backup um bocado cara. Agora... Existem soluções... Agora não me estou a lembrar... Mas existe um sistema de file sharing que tem zero knowledge. Ou seja, aquilo que está incriptado com a nossa password. É como o próprio email, mas em cloud source. Eu agora não me lembro o nome disso, mas se me quiseres enviar um email. Mail.com.br Eu vejo isso este fim de semana e envio-o. Não percebi? Eu acho que é isso. Tenho quase certeza que esse nome é feito. Não percebi? Não percebi? Não percebi? Não percebi? Não percebi? Não percebi? Sim, sim. E tem o zero knowledge. Tenho quase certeza que é esse. Custa para aí... 9 euros, não sei quantos gigas. Eu acho que é isso porque estive a chegar a isso há umas semanas. Mas envia-me um email e eu defini-o nas minhas notas ao Google e envio-o. Está bem? Olha alguém. Ninguém? Ok, eu tenho uma pergunta. Quem é que achou que isto é minimamente útil? Bom, graças. Tem que voltar outra vez. Marinho, tem perguntas? Se não houver mais questões, quero agradecer ao Rui. O Rui mostrou ali um exemplo de sniffing que já havia acontecido no McDonald's aqui em Portugal. Depois não digam que eles estão a inventar cenas, não é? E já agora procurem-me por um sujeito chamado Max Butler, também conhecido por Max Ray Vision ou Iceman, que era... O Rui mostrou ali o Kevin numa... Decidação do Kevin Mitnick, que é o Ghost in the Wire, que ele fazia aqui em Portugal. Em 2002, ele foi ultrapassado na lista dos actors pelo Prince Iceman. E ele só fazia sniffing. Está a presente. Está a sair em 2002. Agora deixem-me recorrer um exemplo perfeitamente português. Quem é que já ouviu falar o nome de Celso Martim? Celso Martim teve durante muitos anos, aliás, décadas, se calhar, mas não sei se mais de 20 anos, mas pelo menos mais de 10, à frente do SAP e de serviços PT. Antes disso, em 1990 e troco a passo, ele fez hacking à PT para ter internet de bordo. Lembrem-se que nem sempre as pessoas que conheçam mal, acabam mal. Há pessoas que, obviamente, o que ele fez, e ele admitiu que fez, não teve problema nenhum, mas... Enfim, a PT não estava com muito interesse em 1900 e tal para andar à procura dele. Aquilo que ele fez, ele foi um dos pioneiros da internet em Portugal, ele começou o SAP. O portal, como conhecemos hoje, não é nada que se dava aqui inicialmente. Ele saiu, começou do zero e depois está, neste caso, organizou o PixelCamp e está em uma empresa, BrightPixel, acho que é esse o nome. E, portanto, contribui insistentemente para um bom melhor internet em Portugal. E começou a atacar os gachos que não dava internet de bordo e ele queria. Portanto, isto é um exemplo que há muitos séculos que podem começar assim, no McDonald's, na Zona Fona, etc. Mas, depois, tem um brilhante estudo à frente deles. E eu penso no hacking como uma espécie de libertismo, como uma espécie das pessoas que se querem ouvir falar a sua voz. Porque, antigamente, fazia-se manifestações e cortavam estradas. Hoje em dia, mandam-se sites abaixo para estarem offline para protestar. Portanto, é um protesto diferente, mas a finalidade é sempre mesmo. Ok. Bem, uma questão para o Rui. Quero agradecer a tua presença. Obrigado. 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 Obrigado.